Olá, boa quinta-feira a todos. Primeiro turno da reforma da Previdência aprovado. Agora é partir para a análise dos destaques. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que a expectativa do governo é concluir a votação de toda a reforma da Previdência na Câmara até sexta-feira, até amanhã. E a gente, claro, acompanha toda a movimentação, as discussões e as repercussões da aprovação da PEC da Previdência. Enquanto isso, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro toma café da manhã com a frente parlamentar evangélica. À tarde, dá posse ao novo diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Essas e outras informações você vai acompanhar aqui na EBC, ao longo da nossa programação, nos nossos veículos. A gente tem a Rádio Nacional, a TV Brasil, a Agência Brasil e, é claro, aqui o EBC na Rede. Vem com a gente. Bom dia a todos.